EZCO Eu tô ficando impressionado Qual que faz essa mina, essa pica Ela tira o palo da check pra botar na boca Ela tira o palo da check pra botar na check Ela tira o palo da check pra botar na boca Ai, que ver nessa pega Ela tira o palo da check pra botar na boca Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí